Esta pageiro foi apreendida nas últimas horas, pertence a Carlos Alberto de Souza Franco, considerado foragido, comandado de prisão contra ele desde o dia 4 de julho. A Mitsubishi está avaliada em 150 mil reais. Também nesta semana, foi apreendido este Ford Fusion, modelo 2011, que custaria, segundo a polícia, 70 mil reais, adquirido na Tales Veículos, cujo proprietário também está preso. O carro, segundo investigadores da polícia, foi comprado de boa fé por pessoa idônea. A reportagem do Rondônia Agora percorreu uma estrada de chão, por cerca de 17 quilômetros, na tentativa de mostrar em que condições estão os veículos que, segundo a polícia, foram comercializados por meio do uso irregular de cartões de crédito, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Crimes que levaram para a cadeia dezenas de suspeitos, entre empresários, agentes públicos, compromete o mandato de cinco vereadores e afastou por 30 dias quatro deputados. O acesso é difícil e o endereço do depósito da polícia civil não é de conhecimento de muita gente. Trabalhadores dizem que por aqui passam quase diariamente pessoas perguntando onde estariam sendo guardados os carros apreendidos. Rapaz, ele não dá nem para a gente, porque os caras nem o capacete tira, né? Os carros passam ali na frente, agora ninguém sabe para onde vai. Eles vêm sempre de moto? De moto, de carro, direto vêm. Mais adiante, no chamado pool de empresas, na confluência do bairro Ayrton Senna, chegamos ao depósito da polícia. A vigilância patrimonial armada foi reforçada. Inicialmente, não fomos autorizados a entrar. Tem a média de quantos carros aí, mais ou menos? Estimativa? Só para o pessoal lá. A polícia civil de Rondônia decidiu que, por enquanto, não prestará nenhuma informação sobre o que pode acontecer no futuro com esses veículos. O diretor executivo do Depol, por exemplo, informou que os jornalistas, com suas dúvidas, devem solicitar tudo por escrito. Uma servidora da assessoria de imprensa do governo do estado informou e pediu, para não ser identificada, que, a depender do entendimento do juiz, esses carros, ou alguns desses veículos, podem ser, no futuro, transformados em viaturas. Após alguma insistência da reportagem, o responsável pelo depósito aceitou que mostrássemos os automóveis, com a condição de que não revelássemos a estrutura precária do lugar, que já foi alvo de invasores. E o governo do estado, segundo ele, precisou botar vigilância eletrônica para evitar novas surpresas. Há muitos veículos em mau estado, mas existem modelos de luxo também. Essa SW4 novíssima pertence a Beto Baba, considerado um dos líderes da quadrilha. Valor de mercado, R$ 196 mil. A Hilux custa R$ 130 mil. O Elantra, da Hyundai, também R$ 130 mil. As duas Ford Edg, R$ 160 mil cada, em excelente estado de conservação. E que tal esse Audi TT conversível? A polícia não revela a quem pertenceria o carro, mas o luxuoso modelo, o mais top da marca, tem valor estimado em R$ 200 mil. As apreensões estão acontecendo toda semana, e a estimativa é de que os automóveis inventariados até o momento estejam avaliados em R$ 3 milhões.